Quem é que nunca fez um xixi fora do vaso? Ou nunca mijou fora de casa? Ou num lugar errado? Principalmente em algum momento da vida? Sim, isso acontece. Fala, meus queridos bigolandos! Eu sou o Léo Oliveira e esse é mais um vídeo aqui do canal Bigolando. E se você também tá com esse problema do beagle que mija aqui e ali e pá, 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 e marca o território e faz todo aquele tipo de coisa e você não sabe mais o que fazer, eu tô aqui pra tentar te ajudar. Ou melhor, pra acabar de uma vez por todas com esse xixi fora do lugar. Mas você precisa ser muito disciplinado. Não adianta largar de mão, não adianta não vai aprender do dia pra noite, isso não acontece. Mas eu tenho certeza que se você fizer exatamente o que eu vou propor nesse vídeo, você vai ver muitos resultados e o seu bigolino vai começar a fazer xixi no lugar certo, independente se é macho ou fêmea. Mas antes, roda a vinheta e vamos pro ver! Come on and slam You wanna dance Então os queridos bigolandos, nós vamos fazer isso no passo a passo. Eu tinha feito um vídeo falando pra vocês do espaço do beagle e agora eu vou simular exatamente como vocês devem fazer. O que vocês têm que cuidar, todas as questões que envolvem essa mística do xixi e do cocô. Façam isso, sigam rigorosamente isso que com certeza, gente, com certeza eles vão aprender. Esse aqui é o espaço que eu escolhi então pra receber o meu beagle, tá? Digamos que meu beagle chegou hoje, ou ontem, na verdade não chegou, né? Porque tá aqui, não quer mais trabalhar, olha onde é que vai deitar. Tudo bem, depois que cresce fica preguiçoso. Mas focando, nesse espaço aqui, vocês podem adquirir aqueles, como é que eu vou dizer, aqueles separadores, aqueles chiqueirinhos pra criança pra vocês fazerem toda essa parte aqui. Tipo esses modelinhos aí que tem a venda na internet. Você pode deixar maior ou deixar menor. Lembrando que eu não preciso dizer nada quanto à questão de janela aberta, ar fresco e todo esse tipo de coisa. E agora eu vou montar esse espaço aqui pra vocês entenderem como o beagle vai aprender a fazer xixi. Então, eu vou começar a montar aqui com vocês, pra vocês entenderem como é que é o espaço do beagle filhote e essa questão do xixi e do cocô pra gente ensinar ele desde pequenininho. Primeiramente, tá? O que eu indico pra vocês? Suspendam o jornal. Utilizem esses tapetes higiênicos aqui, tá? Ele é um pouquinho caro nesse começo, mas depois o custo-benefício dele é ótimo. Isso porque as partículas e o material que tem esse tapete aqui, onde o cachorro vai ter contato, vai fazer xixi, eles seguram as enzimas do xixi. Então, automaticamente, ele não dá tanto odor assim. Isso depende, tem várias linhas aí no mercado. Mas ele guia o cachorro pra fazer xixi no lugar certo. Então, o jornal, o jornal, o que pode acontecer? O cachorro faz xixi, fica aquele molhado, ele pisa em cima, sai a tinta do jornal, ele vai marcando todo o espaço e ele confunde o cachorro na hora de fazer xixi. Então, utilizem tapetes higiênicos. O que a gente vai fazer? Demarquei o espaço do beagle, agora o que eu vou fazer? Eu vou preencher com esses tapetes higiênicos toda a área do beagle. Todo. Tá? Da caminha, todo o espaço. Digamos assim, tá? Peguei, coloquei a cama dele aqui, aqui na frente eu vou colocar tapete, lá eu vou colocar tapete em tudo. O interessante é que ele tem, né, esses, esses, esses prendedores aqui, né, como se fosse um adesivo que ele cola no chão, então não, não consegue puxar. O restante, gente, o que eu vou fazer? Eu vou botar brinquedos, né, eu vou encher de brinquedos em algumas partes, ou seja, eu vou deixar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a questão dos brinquedos, ó, eu vou deixar o espaço totalmente próprio pro beagle. Aqui ele vai brincar, aqui vão ter os brinquedos dele, aqui ele vai subir e vai, vai deitar, né, e na outra parte, que é exatamente essa parte aqui onde é que eu estou, eu vou colocar a comida, quando ele for comer, eu vou deixar a água pra ele à vontade. O que vocês precisam entender, pessoal, nessa questão aqui, tá? É que é o seguinte, você não tem que, de certa forma, xingar o seu beagle, né, colocar ele de castigo, ou seja, ele tá aqui pra aprender. Quando vocês preparam um ambiente todo assim pra ele, tá? Vai bater aquela vontade dele de fazer xixi, fazer cocô, ele vai ver que aqui tem coisas interessantes, coloridas, e todo tipo de brinquedo, tem uma caminha aqui que é confortável, e que geralmente quando as pessoas colocam, inserem o beagle, fazem a adaptação dele pro espaço, colocam ele diretamente na cama, mas que tem todo esse tipo de coisa. No momento que você colocar o beagle aqui, eu indico pra você, tá? Pegar o seu beagle, por exemplo, numa sexta-feira que você tenha sábado e domingo como adaptação. Eu, por exemplo, quando eu peguei a Shakira, eu tirei 10 dias de férias, e quando eu peguei o Benjamin, eu tirei 15 dias de férias, tá? Porque era um marcha, apartamento, todo esse tipo de coisa. Esse tempo vai ser primordial pro beagle de vocês entender o que eles precisam fazer. Digamos que o seu beagle tá ali, tá no espaço dele, brincando, você tá monitorando, tá? Se ele chega nesses tapetinhos, ele começa a pegar o tapete pra querer brincar ou rasgar, técnica do não. Digamos que o beagle fez xixi nesse quadrado aqui, tá? O que você vai fazer? Recompensar. Insira o petiscos agora, Léo? Não. Lembra que eu falei pra vocês, não deixem ração à vontade? Pega uns grãozinhos de ração, depois que ele terminou de fazer xixi, bate uma palminha, faz algo. Sabe aquela emoção com o cachorro de ah, fez certo e todo esse tipo de coisa? Entra pra dentro do espaço ou retira o cachorro, pega ele no colo e dá a ração. Muito bem, fez certo, todo esse tipo de coisa. Esse é o momento do tutor, né, de você estar próximo dele e de você recompensar. Quando você colocar o cachorro aqui de volta, tá? E esse é um detalhe muito interessante, você não vai manter essa estrutura. Aquele fez xixi vai ficar. Só que você vai começar a tirar os tapetinhos higiênicos limpos das outras áreas onde aquele não foi. Então, com o tempo, o ambiente, o que vai acontecer? Vão ter os tapetinhos, esse aqui ele já fez xixi, tá? Xixi ou cocô, já fez esse aqui. Os do lado oposto, eu já vou começar a tirar. Vou reduzir o espaço dele indicado pro banheirinho. Detalhe muito importante, gente, aqui em casa aconteceu isso. tanto o Benjamim quanto a Shakira não fazem xixi e cocô no mesmo lugar. Então, por exemplo, o Benjamim faz xixi aqui e faz cocô depois no do lado. Mantenham os dois. No caso do cocô, você tira o Beagle depois que ele fez cocô, brinca com ele, você vem aqui, recolhe o cocô com um saquinho plástico, né? Coloca dentro do vaso, mas mantenha um pouco as enzimas, a sujeira que tá ali. Ele precisa assimilar isso que ali é o banheiro dele. Um detalhe interessante, tá vendo que ele elegeu essa parte aqui pra fazer e a cama tá próxima? Retira a cama daqui, tá? Retira a cama, coloca próximo do espaço da água, da comida, do outro lado e mantém. Isso aqui foi o local que o Beagle delimitou pro xixi e pro cocô dele. Você vai notar que depois quando ele for pros passeios, quando ele for sair na rua, ele talvez vai assimilar o passeio com a vontade de fazer o xixi e fazer o cocô. Isso não é ruim, tá? Mas você tem que estar apto pros dias chuvosos que você precisa passear e levar o seu cachorro pra fazer cocô e fazer xixi. Mas de qualquer forma, é interessante que você recompense desde o primeiro dia o xixi e o cocô, tá? Principalmente quando ele fizer certo. Nessa fase de filhote, você tem que usar a positividade, mostrar pra ele que está certo. Se você chegou em casa do trabalho depois de oito horas e xingou o seu cachorro porque ele não fez xixi no lugar certo, porque ele fez xixi errado, ele não vai interpretar isso. Ele não vai assimilar, ele vai pensar o que eu tô fazendo de errado que ele tá brigando comigo? O que eu tô fazendo de errado que eu entrei no castigo? O que que acontece durante isso? Então por isso, gente, é primordial que os primeiros dias do seu Beagle pra adaptação, você consiga, de certa forma, recompensar, passar esse conforto e guiar ele a fazer nesse espaço aqui. Hoje aqui em casa, por exemplo, com o Benjamin, que marca território, a gente utiliza dessa forma. É o tapete higiênico dentro daquele banheirinho que eu já mostrei pra vocês, né? meio a meio na parede, porque ele marca território. Então ele faz o xixi aqui e depois o xixi escorre. Então o grande segredo pra ele aprender a fazer xixi é delimitar o espaço, fazendo exatamente isso aqui, não utilizar de maneira nenhuma o jornal e recompensar com carinho ou com a ração ou com o mimo todas as vezes que ele fizer certo. Léo, como é que eu vou saber? Às vezes eu tô em casa, eu trabalho 8 horas, 9 horas por dia, o que que eu faço? Gente, eu deixava basicamente um quarto desses aqui pro Benjamin, eu deixava uma fileira desses tapetinhos aqui pra ele, pra ele escolher o tapete pra fazer xixi, tive gastos no começo, do outro lado era a cama, todas aquelas dicas que eu fiz lá na venda dos e-books, tudo isso eu deixava de um lado. Quando eu chegava em casa, o Benjamin, eu olhava, era automático, tá? Porque eles também não gostam desse cheiro de urina, cocô e todo esse tipo de coisa, eles vão, né, vão, digamos assim, eles vão crescendo e cada vez mais vão buscando outros odores, outras coisas, outras formas. Quando eu chegava, eu brincava com ele ao máximo. Então eu brincava até que ele cansasse, eu jogava bolinha, corrigia ele, treinava algumas coisas pra destrar e todo esse tipo de coisa. E vinha brincar com ele dentro do quarto também, pra ele entender que esse ambiente aqui é bom. E quando eu via ele fazendo um xixi, mesmo que, né, exemplo, eu cheguei em casa e tinha um xixi no lugar errado, mas tinha xixi aqui, e quando eu vinha pra cá, né, pra dentro do espaço dele e via ele fazendo xixi certo, eu recompensava. Então ele começou a entender que era muito mais legal quando ele fizesse xixi nesse lugar. Se ele faz ali, eu não recompenso. Se ele faz aqui, eu recompenso. Isso que tá na cabeça do cachorro. Pô, se eu fizer certo, se eu faço nesse lugar aqui onde é que já tem o meu cheirinho, digamos assim, ele me dá atenção, ele brinca comigo, ele joga bolinha, é muito mais divertido. Agora, se eu faço em outros lugares, né, além dele chegar, limpar e, e muitas vezes, me ignorar um pouco ou não, brinca comigo, se torna cada vez mais difícil. Vou mostrar pra vocês o do Benjamin. O Benjamin tá com 4 anos, a gente mora no apartamento, ele vive por tudo, mas olha só que legal o espaço do Benjamin fazer xixi. E a gente fez exatamente isso, gente. Tem até no Instagram dele, se vocês baixarem todo o feed lá embaixo, terceiro dia do Benjamin em casa, ele subindo no banheirinho dele pra fazer o xixi. Porque a gente acompanhou o primeiro, o segundo e o terceiro dia. Mas olha só, vou mostrar pra vocês agora o banheirinho do Benjamin e que isso dá muito certo. Se liga só. Olha só, gente. O que eu falei pra vocês do xixi, ó, fica tudo aqui, tá? Obviamente escorre porque o Benjamin ele marca território, é um machinho. Todo o xixi dele tá aqui. E hoje a gente usa um, basicamente, a cada cinco dias desses tapetinhos. E é num espaço onde vocês podem ver, né, é as nossas bagunças. perto da lavanderia e próximo a uma janela. Então dá muito certo isso. Então, meus queridos, vocês precisam se dedicar pra isso. Não adianta fazer uma ou duas vezes. Tem que recompensar, tem que mostrar pro cachorro do porquê é interessante que ele faça certo. É não brigar, não sair batendo do lado pro outro porque o cachorro fez errado, não sei o quê, não sei o quê. Aqui em casa, por exemplo, o Benjamin já entende o comando do xixi. Ele já sabe o que é o xixi, não. Isso foi treino, isso foi tempo, mas ele já sabe e isso é muito mais fácil da gente negociar com ele. Entendam, ele está fazendo o maior esforço pra saber o que você quer. Mas se você ficar toda hora dando porrada no porrada porque ele fez errado, isso não vai funcionar. Castigo não vai funcionar. Você precisa se dedicar e você vai se dedicar olhando, observando, pegando. um beagle não é um bichinho, não é um robozinho, não é algo que você vai dizer ok, faça e deu e vai programar e ele vai fazer. Não, vocês sabem que é um filho. Vocês têm um filho de quatro patas e vocês precisam educar. E essa palavra é só pra quem tem maturidade. Precisa educar e ele vai aprender. Se dedique, gente. Paciência, persistência, sempre, que com certeza vai dar certo. Eu utilizei dessa forma com o Benjamin, conheço mais pessoas aqui do canal que fizeram da mesma maneira e é assim que eu acredito que pode ajudar vocês dentro de casa ou dentro de apartamento. Tá bom, gente boa? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. Até mais!